E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Diga um Deus! Pessoal, eu e o Muzi estamos aqui, né Muzi, no Natal. Gente, eu amo o Natal. Natal é muito bom, Natal é tudo de bom. Estamos aqui com os nossos familiares, amigos e as meninas. E a nossa decoração de Natal que ficou linda, esplêndida. E aí pessoal, nós estamos aqui, arrumando a mesa. Começamos a arrumar a mesa para a nossa ceia. Depois nós vamos abrir os presentes e mostrar tudo para vocês. Né Muzi? Gente, olha que bonitinho. Muzinhas. Pessoal, estamos aqui agora jantando, né, a nossa ceia de Natal. Está todo mundo aqui. O Muzi, Milena, Manu, Vavá. O Bermão do Vavá. A Nai, o Dan e a Vovó Gabi. E Zé Clins, que está aqui sentado do meu ladinho. Bora! Pessoal, estamos aqui agora. Olha que lindo aquilo ali que nós fizemos na porta. Ficou um charme, né? Estamos indo aqui agora na sala. Ver todo mundo que já está aqui reunido. Tem aqui a árvore. Tcharam! A árvore está ali. Tem os presentes que não foram abertos. Cheia de presentes que não foram abertos. Estamos aqui com o pessoal. Olha que já está ali pronto para jogar um bingo valendo presente. Gente, pode, tá? Isso pode. Pode? Será que pode, vida? Pode. Bingo valendo presente, pode. É, bingo valendo presente. É isso daí. Então está todo mundo ali, ó, já separando tudo do bingo. Os meninos aqui nunca jogaram bingo. Vocês já jogaram bingo? Já. Já. Já acabaram. Já jogaram, né? Atrapalhou o bingo. Então as meninas nunca jogaram bingo. Nunca joguei. E você? Não, é. Então é isso. Então estamos todos aqui prontinhos para jogar o bingo. Né? Olha a bobo. Olha a bobo Gabi. Um charme, gente. Bora para o vídeo. Oi, meninas. Tudo bem? Então, descobri um site aqui que se chama BC Games. É um site de aposta que tem uns joguinhos muito legais. E aí você consegue ganhar um dinheirinho aqui, ó. Ele é muito fácil. Eu fiz um pique de 50 reais e estou ganhando aqui muito, muito dinheiro. Olha aqui para você ver. Eu vou começar o jogo, hein? Esse jogo aqui se chama Crash. Crash. Então aqui, eu vou apostar 10 reais. Ó. Vou apostar agora. Eu apostei 10 reais, hein? Vamos ver qual horas que eu ia começar. Aqui um pouco, ó. Cinco segundos, hein? Ih, já estou começando. Ó. Você vai, né? Basicamente, você ia e você desiste, ó. Ganhei 13 reais. É? Que legal. Muito, muito legal. E aí você pode entrar lá, pegar o link do influenciador e já chegar postando e ganhando um dinheirinho. Eu posso jogar? Não. Sou maior de 18 anos. E outra coisa muito legal, sabe o quê? Tem roleta todos os dias. Olha aqui para você ver. Tem uma roleta que você vem aqui, roda ela de graça. Ó. E ganha din-din todo dia para você apostar. Então todo dia tem uma roleta. Todo dia tem uma roleta. Legal. Pessoal, o site da BC Games é muito confiável. São mais de 3 mil jogos para você se divertir e ganhar um dinheirinho. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link do influenciador. Cola esse link lá que você já vai chegar ganhando um bônus para começar a jogar. Ó, o Moze está ali já, né? Vai abrir um champanhezinho de cria. Né, Moze? Sem explodir para não desperdiçar o champanhe. Isso aí de explodir é só em filme, tá, gente? As pessoas que conhecem, não fazem isso. Elas abrem com estilo. Olha que difícil. Tem que embaralhar com o Vavá. Olha o estilo, ó. Eita! Ó, tá ali o pessoal na maior briga. Que rir, vocês estão brigando no Natal? Peguei a minha cartela aqui. Duas cartelas para cada uma, gente. Muito melhor. É, não, melhor só uma. Uma cartela só vai demorar uma. Com duas cartelas, você tem muito mais chance de ganhar, gente. Não, uma, uma, uma. Porque é o Dan, ele perdeu. Não tá aceitando. Todo mundo quer uma cartela só. É, o Dan. Na hora que sortear, todo mundo quer. Você tem que pegar um feijãozinho para recorrer, mano. Tipo assim, fica um montinho de feijão aqui, ó. Para quem quiser pegar. Um montinho aqui. Mãe, escolha a linha. Vai, gente. Não, eu vou beber aqui um champanhezinho de cria. Ah, gente, olha a minha unha como que ela tá linda. Tá muito linda. Para o Natal que eu fiz, muito, muito perfeita. Tchim, tchim. Vamos começar, todo mundo? Ótimo. Eu vou tomar na garrafa, Nils. Não, vai não. Ah, o bote dela pode. Ah, tá chique, galera. Ah, tá chique. Ah, tá chique. Ah, tá chique. Nossa, esse boné é muito foda, velho. Nossa, é muito lindo. Bonézinho da Lagust. Pra ele tá com o look dele cinza. E... Você sabe que esse presente é foda. Caraca, tudo isso. Ah, tá chique. Ah, tá chique. Ah, tá chique. A gente se zoou. Eu já sei o que é. 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 Nossa, eu já sei. Só pelo formato. E pelo cheque. Ah, ó. Eu já sei. O que você acha que é? Fala primeiro. O que é, amigo? Ah. Eu sabia que eu sei pela caixa. Ah, tá chique. É o babarinho. E olha a roupinha mais linda. Eu sei o que é que tem. É uma babarinha. Ei, minha linda. Tem a certidade desse evento. Não é o nome dela. Não é o nome dela. Até que eu não sei. É a mozinha babá. Não é. Ah. Ai, galera. Ai, esquece. Ai, gente, meu sabor. Tem que ver. Moral. E o seu? A sua boca. Ai, meu sabor. Deixa eu ver. É, não é uma caixinha. Eu não sei. A do seu. Vai, chique. Deixa eu ver. Gente, que chique. Eu não sei como é. Eu sou de cabeça do trabalho. É, você está de cabeça do trabalho. Mentira. Eu queria muito isso. Ah, de babarão. Que cheirinho de babarão. É muito cheiro. Não é. É muito cheiro. É muito cheiro. Essa é a coragem. Obrigada. Obrigada, gente. Não abre. Vamos abrir junto. Eu espero que vocês já me. Ah, cerveja. Deixa eu ver. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não